O que você faria se o seu dinheiro que está no banco fosse confiscado amanhã? Por mais que esse cenário possa parecer distópico e até mesmo catastrófico, isso já aconteceu na história humana e já aconteceu não só no Brasil, como também em outros países vizinhos da América do Sul. E por isso que hoje o Bitcoin se torna uma ferramenta crucial para conseguir ultrapassar esses tipos de eventos que acontecem na história humana, principalmente quando a gente está falando das nossas poupanças, do nosso capital e do nosso próprio fruto do trabalho sendo confiscado deliberadamente por alguns governos. É justamente sobre isso que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e vai explicar por que todo brasileiro deveria conhecer o Bitcoin e não só conhecer o Bitcoin, mas adotar o Bitcoin para o longo prazo. Antes de eu falar disso no vídeo de hoje, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like caso você ache esse conteúdo interessante e também compartilhar esse vídeo porque eu acredito que vai ter muita gente que ainda não sabe as coisas que eu vou estar falando aqui. Inclusive, fica até o final do vídeo para você compreender toda essa tese e porque você ainda está perdendo tempo ao alocar dinheiro em outros ativos ou de não compreender de fato o Bitcoin. Inclusive, se você quiser fazer parte de uma comunidade que fala sobre Bitcoin e está constantemente ensinando e compartilhando informações, a gente tem um grupo do Block Trends e você pode fazer parte desse grupo de forma gratuita. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Além do mais, a gente tem uma plataforma completa de informações e material educacional que é o Block Trends Pro e lá você vai poder ter acesso a diversas informações sobre o mercado e também a começar a sua jornada como investidor. E se você já faz investimento em Bitcoin e ou quer aprender uma plataforma para começar a negociar em Bitcoin, você pode utilizar a plataforma da Bybit, que é a plataforma que nós utilizamos aqui no canal e que também é nossa apoiadora e que a gente recomenda bastante o uso dela. O link também está aqui na descrição. Mas, sem mais delongas, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando quando eu falo sobre Bitcoin específico, a gente está falando de fato de uma moeda descentralizada ou num sistema de pagamento, num sistema monetário que veio justamente para contrapor diversas coisas que estavam acontecendo na economia tradicional, principalmente ali depois de 2008 e 2009, quando nós tivemos uma série de quebras e falhas catastróficas dentro da economia global, principalmente que se iniciou lá na economia norte-americana com a crise do subprime, com um estouro da bolha de dívida que acontecia naquele período e justamente o Bitcoin surge nesse período para fazer com que nós possamos ter um ativo escasso e que funciona de modo global. Existe um outro ativo que também é escasso e que funciona e que pode ser negociado de forma global, que é o ouro. E o Bitcoin, de fato, ele surge aqui como um substituto ou talvez aqui um parceiro do ouro nessa busca por um ativo escasso que possa ser negociado amplamente de forma global. O Bitcoin é muito semelhante ao ouro em alguns quesitos no que diz respeito à sua capacidade de ser negociado em vários locais do planeta e também de manter o seu poder de compra ao longo do tempo justamente por conta da sua escassez, mas ele acaba se tornando muito melhor do que o ouro justamente pelas suas características que estão mais presentes na nossa realidade hoje. Por o Bitcoin ser um sistema descentralizado que funciona na internet, ele é muito mais adequado para o tipo de transação que a gente utiliza hoje, que a gente faz hoje no nosso dia a dia e principalmente ele tem características mais avançadas em termos de privacidade e de locomoção no espaço, principalmente pelo fato dele ser digital. Então você consegue ter acesso a um sistema monetário que funciona 24 horas por dia, que é descentralizado, ou seja, não existe um ente que controla todo o funcionamento desse sistema. Inclusive a gente vai já abordar esse fato da descentralização do Bitcoin e também ele acaba sendo um ativo finito, ou seja, ele tem um limite de emissão. Não só ele é positivo no que diz respeito a essa característica de ser finito dentro de um sistema monetário onde o dinheiro é infinito, onde a gente vai também abordar sobre isso, mas ele também acaba servindo como uma forma de você mover capital ao longo do espaço de forma soberana. E quando eu falo de forma soberana, significa que você não precisa pedir permissão para ninguém para mover o seu capital. O Bitcoin dentro de uma carteira, e a gente já falou sobre várias carteiras aqui no canal, o Bitcoin dentro de uma carteira funciona de modo soberano, você pode transferir dinheiro para onde você quiser sem precisar pedir permissão para ninguém e você é que tem a posse total desses ativos. Mas por que o Bitcoin é relevante para o brasileiro, para o ambiente econômico e social do Brasil? Bom, a gente já viu várias coisas na história econômica do Brasil e de outros países próximos ali da América do Sul também, como relacionados aqui a saber viver com uma moeda desvalorizada e com governos em certos momentos aqui um pouco mais autoritários e que eventualmente acabam também fazendo confiscos de dinheiro. A gente já viu isso acontecendo em 1990 com o Plano Collor, que foi ali um período onde milhares, milhões de brasileiros tiveram as suas poupanças rupiadas mesmo, pegas pelo Estado. E também algo que a gente viu acontecer de modo semelhante lá na Argentina, nossos vizinhos, irmãos, que também tiveram em 2001 as suas contas bancárias invadidas pelo próprio Estado e fizeram com que todos os dólares norte-americanos, os dólares que estavam nas contas da população argentina fossem trocados para o peso argentino, que de fato é uma moeda que continua em desvalorização. Então, só nos últimos 30 anos aí a gente consegue perceber uma tendência de confiscos, uma tendência onde os cidadãos desses países, a gente está falando aqui do Brasil e da Argentina, tiveram que as suas poupanças tiveram o seu capital pego pelo Estado. Isso daí é uma forma de deixar a fragilidade econômica dentro do cidadão brasileiro, não só do cidadão brasileiro, como isso também está sendo adotado em todo o mundo, essa compreensão de que o Bitcoin não pode ser confiscado e é justamente isso que faz com que o brasileiro necessite de utilizar e adotar o Bitcoin para o longo prazo porque o Bitcoin é uma moeda inconfiscável. E quando eu estou falando em inconfiscável, eu estou falando que não pode ser feito diretamente o confisco do Bitcoin porque ele funciona numa carteira que está dentro de um sistema descentralizado. Não existe uma empresa, não existe um Estado que está controlando. Então, diferentemente das moedas estatais, das moedas convencionais como o real, o dólar, o euro, que é emitido e controlado pelos bancos centrais desses países, o Bitcoin é controlado por um conjunto de computadores que está rodando um protocolo dentro da internet. E por conta disso, é impossível fazer com que algum mente, alguma empresa atue sobre esse protocolo de modo centralizador. É preciso que todas as pessoas dentro dessa rede cooperem e acabem validando todas essas transações. Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona a economia dentro do Bitcoin, eu vou deixar um card aqui em cima depois e vocês podem aprofundar. Mas, além disso, o Bitcoin não só serve como uma proteção contra o próprio confisco, esses momentos mais autoritários onde o Estado acaba colocando as suas mãos dentro da poupança e do capital da sua própria população, mas ele também é uma proteção contra o chamado imposto silencioso. E, Cauê, o que é esse imposto silencioso? É basicamente aquele que deriva da criação de mais dinheiro. Isso significa que toda vez que são criados mais dinheiro, ou seja, mais unidades monetárias, cada vez que a quantidade de dinheiro em circulação aumenta dentro de um país, isso acaba gerando uma chamada inflação monetária. É natural que quanto mais quantidades de dinheiro existam, menor seja o valor de cada unidade monetária dessa. E é justamente isso que a gente vive hoje no Brasil e em vários outros locais do planeta. Essa inflação de preços, esse aumento de preços acaba derivando justamente de uma quantidade desenfreada de dinheiro que é jorrado no mercado. Mas por que será que o próprio Estado continua imprimindo dinheiro de forma descontrolada e continua aumentando a quantidade de dinheiro em circulação e que acaba inevitavelmente desvalorizando a própria unidade monetária e tornando as coisas mais caras? Bom, isso é basicamente pelo fato de que ele funciona hoje em algo que é chamado de déficit fiscal. O déficit fiscal é aquilo que faz com que os governos precisem emitir dívida. E quando a gente está falando de déficit fiscal, a gente está falando de a quantidade de arrecadação de impostos menos a quantidade de gastos que o próprio governo faz para manter todas as suas atividades, para fazer todas as suas necessidades. E quando a gente está falando justamente nessa questão de orçamento federal, eu tenho esse gráfico aqui que mostra o orçamento público do Brasil e aqui ele tem uma visão muito clara sobre o déficit e o surplus fiscal. Note que desde a criação desse padrão monetário que a gente tem hoje no Brasil, lá com o Plano Real, a gente vem aumentando a quantidade de déficit fiscal. Isso significa que o governo brasileiro está cada vez mais gastando do que arrecada. Ele tem uma quantidade X de arrecadação via impostos e ele tem um gasto Y de necessidades estruturais e muitas vezes dinheiro que acaba indo para outros locais, mas eu não quero entrar dentro desse ponto. A verdade é que quanto mais o governo gasta, menos capacidade ele tem de financiar as suas operações. Isso vai gerando uma necessidade cada vez maior nos anos seguintes de aumentar a arrecadação. Isso significa, obviamente, que a quantidade de impostos que é recolhido pelo governo continua aumentando a cada ano. Não só isso, porque eles também aumentam o gasto a cada ano. Mas a verdade é que todo esse efeito também é gerado pela quantidade de dívida pública que o governo faz para poder financiar esses gastos. Caso você não saiba, essa diferença que acaba faltando, porque, obviamente, como o governo está arrecadando menos daquilo que está gastando, da onde ele tira o resto do dinheiro para continuar executando todas as suas necessidades, pagando todos os seus funcionários? Bom, ele faz isso através de emissão de dívida pública. E a emissão de dívida pública, ela é o que gera cada vez mais um ciclo de crescimento de dívida. Porque uma das formas do governo financiar essa própria dívida, ou seja, eles geram dívida, as pessoas podem comprar essa dívida e fazem isso através de compra de títulos públicos do Brasil. Mas outra forma que eles eventualmente precisam fazer, porque não há demanda o suficiente para a compra desses títulos, é a própria recompra de títulos. Então, eles emitem títulos de dívida, emitem dívida para as pessoas comprarem essas dívidas e eles arrecadarem mais capital. Mas quando não há demanda o suficiente, o que eles fazem é basicamente criar mais unidades monetárias e recomprar toda essa dívida. Então, basicamente, eles compram a própria dívida e pagam a si mesmos. Por que eles fazem isso? Porque eles têm uma coisa de chamada de monopólio da senhoria. Isso significa que o Estado é o único ente que pode imprimir e criar mais dinheiro. E é justamente o que ele tem feito nos últimos 30, 40 anos. Aqui a gente tem o agregado monetário M2, que é basicamente uma forma de visualizar a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Hoje a gente já ultrapassa os 6,1 trilhões de reais. E se você prestar atenção, aqui nós temos a variação de 12 meses nesta inflação monetária. Isso significa que atualmente a inflação monetária de 12 meses é de 16,41%. Qualquer outro ativo, qualquer outro investimento que não esteja pagando acima de 16,41% nos últimos 12 meses esteve perdendo para essa degradação do poder de compra. E aqui é onde a gente volta para o Bitcoin. Como eu falei, o Bitcoin não só funciona como uma proteção para esses momentos onde o Estado acaba colocando a mão dentro da poupança do brasileiro ou de outros cidadãos ao redor do planeta, mas também nesses momentos onde o Estado está degradando o poder de compra está desvalorizando a sua moeda justamente para financiar os seus gastos públicos porque ele acaba continuamente gastando cada vez mais. Efeitos de populismo, efeitos de várias coisas que a gente poderia abordar nesse vídeo, mas como o foco aqui é mostrar por que você como brasileiro precisa adotar o Bitcoin é justamente pelo fato de que nos últimos 12 meses o Bitcoin esteve crescendo em real 147,99%. Então, lembra desse gráfico? Qualquer ativo que não esteja ultrapassando os 16,41% nos 12 meses não esteve fazendo você ganhar dinheiro. Então, investir no Brasil sem receber pelo menos essa rentabilidade você estaria perdendo dinheiro. Já no Bitcoin, nos últimos 12 meses a gente teve uma valorização de 147,99% em real. E note que, além disso, essa valorização em real ela foi acima da valorização em dólar. E tem uma outra questão também justamente pelo fato de que o real e o dólar estiveram aí tendo essa valorização nos últimos meses justamente pelo fato de que o real brasileiro esteve desvalorizando frente ao dólar. Então, você tem aqui três cenários do porquê você deveria estar utilizando o Bitcoin para o longo prazo e entendendo o Bitcoin sendo brasileiro. O primeiro é porque ele é um ativo incensurável e você acaba deixando o seu capital o seu trabalho num ativo onde não pode ser confiscado deliberadamente pelo governo seja o atual ou seja pelos próximos que estarão entrando aí nos próximos anos. O segundo motivo é que você vai ter um ativo escasso, descentralizado e que vai, de fato, proteger o seu capital contra essa desvalorização do poder de compra que é efetuado propositalmente pelo Estado pelo fato dele emitir cada vez mais dívida. E o terceiro ponto é que você ainda consegue vencer outras moedas fortes como o dólar estando posicionado em Bitcoin. Então, melhor do que dolarizar nos últimos 12 meses foi ainda mais Bitcoinizar. Você tem uma valorização ainda maior. E aqui a gente pode ter várias coisas para falar sobre o futuro mas eu vou apenas dizer que quando a gente está falando de crises globais de momentos de desvalorização de moeda e instabilidade econômica a gente não está só falando do passado. A gente está falando, de fato, do futuro e dos próximos anos que vão estar pela frente. A verdade é que a gente vive momentos complicados e que no futuro, nos próximos anos estaremos também vivendo mais momentos complicados como os momentos atuais. desvalorização do poder de compra, guerras crises econômicas, instabilidade política isso tudo é algo que pode estar e vai estar sujeito para ocorrer nos próximos anos. Então, se você acha que é importante proteger o seu capital se você acha que é importante manter o poder de compra de você e da sua família para o longo prazo é justamente por isso que você deveria estar prestando atenção no Bitcoin e aprendendo sobre Bitcoin. Aqui no canal nós temos uma série de vídeos e nós temos uma playlist educacional que explica bastante sobre como o Bitcoin funciona e também como você pode adotar o Bitcoin como um veículo de investimento e de poupança para o longo prazo de modo a você continuar mantendo o seu poder de compra e crescer o seu capital para os próximos anos. Não só para os próximos 5 ou 10 anos mas talvez criar uma riqueza de fato intergeracional que vai ser perpetuada entre várias gerações da sua família. Além do mais, se você quiser aprender de modo mais condensado e quiser aprender de forma mais aprofundada a gente tem uma plataforma PRO com vários materiais educacionais que você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e ter acesso a tudo que a gente está lá. Se você já começou a negociar Bitcoin ou pretende negociar Bitcoin a gente tem uma parceria direta com a Bybit e é lá que a gente recomenda que você esteja efetuando essas negociações. Além do mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Bloco Trends para continuar recebendo esses materiais e deixar o sininho ativo para você receber uma notificação quando a gente publicar novos conteúdos. Deixe o seu like aqui no vídeo e se você já entendeu o Bitcoin e conseguiu chegar aqui no final do vídeo comenta aqui embaixo por que você está positivo por que você está bullish e otimista para o futuro do Bitcoin. Muito obrigado para você que me assistiu até agora e a gente se vê no próximo material aqui do Bloco Trends. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri